Orelhão aqui em Nova York. Esse orelhão você consegue usar a internet, carregar seu celular, acessar o Google Maps e até chamar a ambulância. Vamos entrar nesse orelhão agora pra vocês verem como é curiosa essa parada. Vamos lá. Primeiro, é engraçado que ele é muito grande. Ele tem aqui um speaker pra você ouvir. Se você for um deficiente audiovisual, aqui tem um negócio aqui pra você botar a fone de ouvido. E também tem aqui, vamos chamar a ambulância, que aqui é 911, pra você chamar a ambulância. Vamos lá. Vamos tocar aqui, que é touchscreen a parada, ou seja, uma parada bem de tecnologia mesmo. Welcome, ou seja, bem-vindo. E ele fala cinco idiomas. Inglês, espanhol, esse aqui eu não sei qual que é. Francês, esse aqui eu também não sei qual que é. Vamos pro inglês aqui. E olha só o painel dessa parada, cara. Vamos lá. E aí você consegue fazer free calls, ou seja, ligações de graça. Você consegue achar o Google Maps, ver como é que tá o tempo de hoje, ver como é que tá aqui o Wi-Fi, fazer altas paradas. É tipo um celular que tem aqui, mano. Vocês tem um celular público gigante aqui no meio da rua. Vamos aqui no Google Maps, só pra você ver como é que funciona. Vamos lá, você entra no Google Maps. Aqui é o Google Maps. É como você achar um banheiro, achar um café e até achar um caixa automático perto de você, mano. Mas olha só, vamos aqui clicar no Google Maps, pra vocês verem que é realmente o Google Maps, de verdade, mano. Então eu clico aqui no Google Maps, essa parada é meio lenta, mas você entende, porque tá no meio da rua, né? E, cara, é realmente o Google Maps, mano. Você abre aqui, pra vocês verem como é que a gente tá aqui em Nova York. Isso aqui já é a ilha de uma rada toda aqui, ó. Central Park, tudo aqui. Isso aqui é o Google Maps, mano. Vamos lá. Então você volta, tem como achar o banheiro, vai de você e tudo. E também, cara, ver como é que tá o tempo de hoje e tal. Ver tudo. Outra coisa também. É muito fácil, se você tiver muito ruim, você só clica aqui no vermelho e deu uma bolinha saída aqui pra achar você. Outra coisa também muito legal é aqui embaixo, cara. Aqui embaixo você consegue carregar o seu celular. Tem duas paradas aqui de USB. Se você estiver no meio da rua, sem internet, sem bater no seu celular, cara, isso aqui é a sua solução, cara. Totalmente de graça, carrega o seu celular. Bom, você não vê muitas pessoas usando isso aqui. As pessoas que realmente usam essa parada aqui são moradores de rua e tal. E pra eles é muito bom, cara. Porque as pessoas que estão, tipo, na correria e tal, os caras carregam o celular em casa, tem tudo no celular. Só que o morador de rua aqui não tem celular, o cara usa essa parada aqui. Agora é uma parada muito grande, aí passa publicidade aqui. Do outro lado também passa publicidade. E, tipo, se eu não me engano, deve ser carregado a luz solar, então deve ter algum tapa aqui e tal. Mas, cara, isso aqui é um orelhão totalmente tecnológico e muito legal aqui. Muito fácil de usar, cara. É um celular gigante pra todo mundo usar aqui em Nova York, no meio das ruas, toda esquina tem. Aqui você consegue comparar ele, o tamanho dele, o meu tamanho. Do outro lado aqui também é publicidade. Ou seja, várias publicidades, mas também passa o tempo, como é que tá o tempo de hoje e tal, como é que tá o tempo de amanhã, se vai chover, se não vai chover. E, cara, eu achei muito, muito massa, mano. É tudo que você precisa, se você estiver no desespero aqui na rua, ou então, tipo, sem Wi-Fi e tal, querendo achar um lugarzinho aqui, você consegue essa parada aqui. Mas uma dica muito importante, não entre nas suas redes sociais através dessa parada aqui. Eu já vi muita gente que entrou no Facebook através dessa parada aqui e foi hackeado. Então, tipo, cara, não confie muito. Tipo, não entra, não faça nenhum login, não bota nenhuma senha aqui, só realmente usa pra Google Maps essas paradas aqui. Só isso. E pronto, mano.